O que é isso? Eu sei. Lembra como que ele chegou lá? Tinha tanta risada, hein? Arebentou a porta, mano. Acabou aí. Foi engraçado. Os caras falando dele e do nada ele chegou lá. Quebrando a porta, velho. O que é isso? É um personagem, mas... Eu não sei. O que é isso? Você tem uma carreira de uma carreira de uma carreira, né? É. Você tem uma carreira de uma carreira, né? Você tem um bom trabalho com a família. Você tem um bom trabalho, né? Mas... Está errada. O homem é um homem que faz esse mundo. É igual a palavra para o Senhor. Se você achar, você é um homem que está bem lento. Então, você? Eu tenho que voltar a esse mundo. Você é o homem que está fazendo? Eu acho que... O que você quer dizer é que você quer viver em paz? Ih, a trilha. Será que ele vai tretar ou vai embora? Hã. Acho que ele aceita porque ele é meio ingênuo. Não, ele tá juntando. Caraca. Vai, brinca pra ver. Ele é humano. Ah, é verdade, ele transforma. Mas não sabia que ia reverter. Dá pra reverter, então, se quebrar a linha. E ladrão. Vai ter que pegar dele. Oh, mano, aí tá roubando. Vai ter que pegar dele. Mano, eu tô amando esse anime, velho. Na moral. Eita, porra. Meu Deus. É aquele cara lá. Mereceu, mereceu. Toma essa. Garantiu, hein? Peitou, hein? Pega essa. Então, desculpa. Pega essa. Prioridades, né? Daqui a pouco ele volta. Aguenta cinco minutos, hein? Hã? Aguenta cinco minutos. Feliz aniversário pra mim que foi ontem. Obrigada pelos subservos. Feliz aí. E eu já dei parabéns. Ih? Ah, sim. Como assim? Nem fudendo. Ah, não Ah, não Ah, não, não, não Pera aí, velho Como assim, tio? O cara fez tudo isso num piscar de olhos De um modo que eu passei Despercebido Caramba Como, caralho, já aconteceu tudo isso Aconteceu tudo isso Em menos de um milésimo Em um milésimo Que o cara não deu tempo nem piscar o olho Já foi tudo, tá ligado? É o suga Ai, gente, esse anime Tá cada vez melhor, velho Faz coisas impossíveis O negócio lá de voar Batendo a perna rápido, velho Mas é isso que é legal Tipo, as leis físicas não se aplicam ao protagonista Ele surpreende Tipo, esquece tudo que existe De... as leis da física Esquece Da gravidade Esquece tudo Como? Ele jogou certinho na moeda Pra moeda voltar Era uma lenda, pô Como é que ele conseguiu Sugar o bagulho daquela distância? Ahn? Tá ligado? Era uma lenda, pô Não, mas o que me impressionou Foi um bagulho Um bagulho muito grande Aconteceu muita coisa Só que o cara ninguém percebeu Porque foi muito rápido Foi tipo, no piscar de olhos E ninguém viu Ai, mano, tô chorando De dar risada, velho Engraçado Tá treinando Oxi Essa trilha é muito boa, cara Ai Doeu Ai Ele é muito gente boa Filho, eu vou achar a playlist desse anime Amando Eime Cê Cê Ne Cê 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 Estou competindo beleza? É isso que eu estou ouvindo? Acho que é. O que é isso? O que você consegue? Foi. O dedo também. Meu Deus. Falou o quebrador de porta aí, ó. Presente? Profiteiro. Profiteiro, né? É pegadinha, garai. Quer ver? Não. 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 Hum... Eita. E entra gemendo desse jeito? Que anime aleatório, velho, engraçado. Muito aleatório, velho. Não. Ah, coxa. Não. 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 Se eu for, o reiãn-lheu é o próximo ano. Os alunos de alunos estão em base à pesquisa, e, por isso, nós, Adora-lheu-se, não precisamos de isso. Mas o reiãn-lheu é o melhor que você sabe. Obrigado. Então, é isso aí. Me amou. Você viu? Eita, olha a tropa Eita, olha a... Ah, amigo? Oxô, o que é isso? Macabro, psicopata... Mano, sempre essas casas que tem os caras do mal é bizarro, né, mano? Olha isso, cara! Só tem gente estranha nessa casalenga aí. Ah, eles foram pra roubar a moeda. Hum, mas tem treta, hein? Hum, mas tem treta, hein? Tá morrendo afogado. Dois contra dois, justo. Ele não sabe nadar, velho. Nossa, sabe tanta coisa, mas não sabe nadar. O cara vira um tubarão, literalmente, mano. Eu acho que a coruja falou, jura. Nossa, mas que arma foda, hein? Ele não consegue se concentrar? Ah, oi, shit. O cara vira um tubarão, né? É aí Hum その Magnoriaを使った杖 Na verdade, é o Klaunke O超-en-segente do Klaunke O Klaunke do Klaunke O Klaunke do Klaunke do Klaunke O Klaunke do Klaunke do Klaunke Não sei se que ele tem que ter sido Mas que ele tem que ter sido Como é que ele tem que ter sido Como assim Olha, ele também tem dois risquinho. Ah, é? Então toma. Ué. É o suficiente. É fácil. Se derrubar o Klaunke, eu ainda posso perceber que eu seja mais forte. Trio! Trio! Aaaaai! O que foi essa desculpa? A Fucurou foi um lugar! Foi a estratégia dele! Agora você pode. A Fucurou foi maluco. Eu me deixei de me desculpar. Não é? O que foi? Eu tinha que fazer o escopo em uma espada. Eu fui desligar a Fucurou. Eu fui desligar a Fucurou. Agora você entendeu? Nossa, velho, bagaço. Esmigalhou a shuriken dele. Ah, mas eu tenho um grande力 para a Japan, mas eu tenho um grande力. Para você, a guerra é uma coisa que você ganha. Eu não tenho nada. Eu não tenho que lutar para a minha irmã. O que você quer dizer, você? Eu vou te ensinar uma coisa. Caramba, agora eu quero ver o Meshul amassando. Braço estranho. Porra! Ele não é um humano normal. Porra! Porra! Ele aprendeu agora. Ah, porra! O que é isso, cara? Nadando, normal. Solo. Muito fácil, os caras nem se esforçam. Eita, chegou alguém. Caramba, esse é diferenciado. Pressiona. Ih, esse não é qualquer um não, hein? O que é isso? Epa. Epa. Pela primeira vez, alguém superou o Meshul. Em velocidade, no caso. Eita. Eita. Mas eu tenho que ir para os amigos. Eu não tenho medo de me fazer nada. Eu vou te ver logo. Então, eu vou te dar uma desculpa. Isso é um desculpa. Vocês parecem muito... Caramba! Quase! Mesmo tipo que eu, não usa magia. Caramba! Tipo que eu, tipo, nível de força. Do tipo que não usa magia, pô! Choco! Oh, mano, da hora esse mistério aí, gostei. Achei interessante esse personagem que apareceu aí misterioso. Como é? Como é? Ahhhh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!